Música Morre espancado, jovem que estava internado há mais de 20 dias, não resiste e família acusa a polícia militar de excesso. Operação Acrônimo, empresário ligado ao governador de Minas Gerais, é alvo em mais uma fase da investigação da Polícia Federal. Sem dinheiro, o GDF admite que não sabe como vai pagar férias do início do ano que vem e até salários de novembro estão ameaçados. Os fatos do UDF e da Política do Entorno que você confere a partir de agora no Banho de Cidade 1ª edição. Música Olá, muito boa tarde a você. O Banho de Cidade 1ª edição começa com um triste caso que teve um desfecho. Um jovem que teria sido espancado por militares no parque da cidade morreu nesta madrugada. Tiago Henrique Soares, de 21 anos, estava internado desde o último dia 13. A família denuncia excesso por parte da polícia. Tiago Henrique Moura Soares, de 21 anos, estava internado no hospital de base desde o último dia 13. Tiago chegou aqui em estado gravíssimo. Segundo os parentes, teve insuficiência renal, traumatismo craniano e vários hematomas. A causa? A família acredita que o jovem, que morreu nesta quinta-feira, foi espancado pela polícia militar. Na semana passada, a nossa equipe de reportagem entrevistou o chefe de comunicação da polícia militar, que confirmou que o jovem foi abordado por dois policiais, mas negou que tenha havido qualquer excesso. Informou que o rapaz teria sido abordado porque estaria furtando um cabo de cobre de um bueiro e que ele teria tentado fugir do suposto flagrante. Para a PM, o jovem se machucou sozinho porque estava drogado. Esses vídeos da polícia militar mostram o momento em que o jovem estava na delegacia. No dia da entrevista com a PM, a TV Band também esteve com a mãe de Tiago Henrique. Ela disse não acreditar na versão da polícia. Nenhum efeito de droga, como eles dizem, daria um traumatismo craniano numa pessoa. Se meu filho estivesse nesse quadro que eles falam, meu filho estava em casa agora comigo. Eu quero essa apuração de fato. Não tem como mais ter essa violência no Distrito Federal. A delegacia da Asa Sul investiga o caso e a polícia militar informou que vai abrir sindicância. É, tem que ter uma investigação interna agora na polícia, Cláudio Humberto. Exatamente, olha, uma investigação inclusive com acompanhamento do Ministério Público, que se espera. Porque ao invés de estar negando apressadamente que tenham ocorrido os fatos, a polícia já deveria ter aberto inquérito policial até, inquérito interno, para averiguar a conduta dos seus policiais. Essa história de que o rapaz se machucou sozinho, se esmurrou sozinho, pegou um cacetete, meteu na sua cabeça, produzindo traumatismo craniano, tudo isso sozinho porque estava drogado. Essa é uma história na qual ninguém pode acreditar. Até porque, minha gente, os soldados serão responsáveis, ainda que isso tivesse acontecido, os soldados são os responsáveis pela segurança da pessoa que está sob sua tutela. Ainda que os policiais tivessem prendido esse rapaz, o fato dele sair desse encontro machucado, tendo sido produzido por espancamento, ou porque caiu, ou porque estava drogado, ou seja qual for a razão, o fato é que a segurança é responsabilidade dos policiais que o detiveram. Nos filmes, a gente assiste muito, nos filmes americanos, a polícia protegendo a cabeça das pessoas que são presas quando são colocadas no carro da polícia, nas viaturas policiais, sabe aquela proteção? Aquilo ali não é gentileza, é lei. Porque aquele preso, se bater com a cabeça no carro, aquele machucão é de responsabilidade do Estado, é de responsabilidade da polícia. Portanto, a polícia militar é, sim, responsável por essa morte, ainda que tenha acontecido tudo isso que eles dizem que aconteceu e que, na verdade, ninguém acredita. E foi encontrado agora há pouco, no setor de Clube Sul, um corpo dentro de uma mala. A polícia militar recebeu a denúncia de funcionários de um restaurante que avistaram a mala boiando no lago Paranuá. Aparentemente, o corpo é de um homem, mas só a perícia da polícia civil vai poder identificar. O local segue agora à espera da perícia. A Polícia Federal realiza hoje a desta primeira etapa da operação Acrônimo. Os mandados judiciais estão sendo cumpridos em São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais e aqui no Distrito Federal. Um dos alvos da operação é o empresário Benedito Oliveira, que já cumpre prisão domiciliar. A suspeita é que ele tenha escondido informações mesmo após acordo de delação premiada. O governador de Minas, Fernando Pimentel, também é um dos investigados. Ao todo, são dez mandados de busca e apreensão e dez de condução coercitiva quando a pessoa é obrigada a depor. Desta vez, a polícia investiga possíveis pagamentos indevidos para que empresas de publicidade fizessem campanhas para os Ministérios da Saúde, Cidades e Turismo entre 2011 e 2012. Também está sendo investigada uma possível fraude em uma licitação ganha por uma gráfica para fazer um trabalho para a Universidade Federal de Juiz de Fora. As ações de hoje são um desdobramento da investigação que tramita no Superior Tribunal de Justiça. A operação Acrônimo investiga um esquema de lavagem de dinheiro em campanhas eleitorais envolvendo gráficas e agências de comunicação. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, é suspeito de ter usado os serviços de uma gráfica durante a campanha eleitoral de 2014 sem a devida declaração dos valores e de ter recebido vantagens indevidas do dono da gráfica, o empresário Benedito Oliveira, que é alvo de condução coercitiva nessa nova etapa. O presidente Michel Temer cumpriu hoje três compromissos públicos. Pela manhã, ele se reuniu com o prefeito de São Paulo, o petista Fernando Haddad. Amanhã, feriado aqui em Brasília, Temer deve se reunir com os presidentes do Congresso e do Supremo para tentar aliviar a tensão entre os três poderes. E a novidade é que o ministro Teori Zavascki acaba de suspender a operação que prendeu policiais do Senado. Os detalhes ao vivo com Renata Dourado. Informação quentinha, né Renata? Boa tarde. Exatamente, Rodrigo. Quentinha acabou de sair, então agora houve essa divulgação que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, ele atendeu a um pedido dos advogados de um dos policiais legislativos que foram presos na última sexta-feira. Então vamos relembrar aqui o caso. A manda de um juiz federal, a Polícia Federal esteve no Senado, cumprindo mandados de busca e apreensão, também de prisão. Na ocasião, quatro policiais legislativos foram presos, exatamente porque estariam fazendo um serviço de contra-inteligência, teriam ido na casa de senadores, ex-senadores, fazer varredura e procurar possíveis equipamentos que estivessem ali, exatamente na tentativa de atrapalhar a investigação Lava Jato. Então o ministro Teori Zavascki entendeu o quê? Que caberia, na verdade, ao Supremo determinar se a Polícia Federal poderia ou não ir ao Senado, por se tratarem de senadores, pessoas que, portanto, foram privilegiadas. Então o ministro Teori Zavascki, essa é uma determinação, é eliminar, vai caber ao Supremo de fato determinar se cabe ou não ao Supremo, portanto, fazer essa determinação e essa investigação. De qualquer forma, toda essa operação saiu das mãos do juiz federal e agora está na mão do Supremo Tribunal Federal. E a gente lembra aqui que causou um alvoroço, inclusive, entre os poderes, porque na ocasião o presidente do Senado chegou a dizer que um juiz eco não poderia exatamente determinar uma ação no Supremo Tribunal Federal. Em seguida, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, também usou aí a palavra lá no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, sem citar nomes, para criticar aí, dizer que o judiciário tinha que ser respeitado pelos outros poderes e também dizer que quando um juiz fosse criticado, fosse desrespeitado, todos os juízes estavam também sendo criticados e desrespeitados, incluindo ela. Ontem, o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que ele foi mal interpretado. Vamos ouvir. Quando eu falei no juiz eco, eu não estava referindo o juiz que autorizou o mandado de prisão. Eu disse que não pode a democracia ficar exposta a qualquer momento, a qualquer hora, decisões extraordinárias de qualquer juiz eco. Eu não enderecei. Quem endereçou foi a imprensa. Então, o que acontece? Todos os quatro policiais já foram soltos. De qualquer forma, hoje, a Associação, o Movimento de Juízes Independentes, vai protocolar no Conselho de Ética do Senado Federal, uma ação aí contra o presidente do Senado, Renan Calheiros, exatamente por conta dessa fala que agora ele está dizendo que houve um mal entendido. E amanhã está previsto aí este encontro entre o presidente do Senado, o presidente da Câmara também, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, para tentar parar aí essas arestas. Esse encontro, o presidente Temer já havia tentado na terça-feira dessa semana, mas a ministra, presidente do Supremo, disse que não tinha agenda. Então, vamos ver se amanhã há, portanto, esse encontro aí para selar essa paz. Obrigado, Renata, e a esperança é realmente de selar a paz. Agora, importante essa decisão, hein, Cláudio? Pois é, mas você viu aí, viu aí na declaração do presidente do Senado, políticos, quando se vê em maus lençóis, sempre culpam a imprensa. Isso é um papo antigo. Mas, olha, na sua decisão, o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, considerou inafastável o envolvimento de parlamentares, portanto, de senadores, nos delitos investigados, nos crimes investigados, no crime, sobretudo, de obstrução da justiça. Foi por isso que ele concedeu a eliminar, suspendendo a investigação e pedindo que os autos fossem remitidos, ou sejam, determinou, pediu, não, determinou que os autos sejam remitidos ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa o seguinte, na prática, a investigação vai continuar, mas agora, sob os auspícios e o comando da Suprema Corte, porque se trata, como ele disse, do envolvimento também de senadores. E isso explica muito o nervosismo no Senado Federal, sobretudo do seu presidente. É que, se ficar demonstrado que aqueles policiais, dos policiais legislativos, agiram para obstruir a justiça e, sob ordens dos seus superiores, como eles próprios já afirmaram, sob ordens do presidente do Senado, aí sim a gente sabe que a porca vai tosser o rabo, porque, como vimos no caso do então senador Delcílio do Amaral, obstrução é crime, ainda que praticado por parlamentares no exercício do mandato, eles são presos. O apagão na região central de Brasília deixou pelo menos 3 mil pessoas sem energia na manhã desta quinta-feira. Rodoviário do Plano Piloto, Conique, Galeria, Setor de Autarquias e Setor Bancário Norte e alguns edifícios do Setor Comercial Sul estão sem luz, até os semáforos deixaram de funcionar. A SEB diz que o apagão foi causado por uma falha na estação que abastece a área. Técnicos trabalham no local e a previsão é que a energia volte somente por volta das 13h30 da tarde e até lá, Cláudio Humberto, problemas com energia. É uma vergonha, né? Isso é meio que uma comemoração macabra da SEB em relação ao aumento imerecido que eles ganharam de 5% na nossa conta de energia. Eles fazem o que fazem ou deixam de fazer, são incompetentes para garantir o fornecimento de energia minimamente de uma qualidade mínima, que é o que nós merecemos, e no entanto eles não conseguem. Nem mesmo conseguem evitar apagões no dia em que ganham 5% de aumento na conta de luz, certamente para financiar os reajustes salariais lá da empresa. O fato é que nós vivemos num país, na capital da República, capital da sétima maior economia do planeta, mas a SEB sempre está nos lembrando que, na verdade, vivemos na capital de um país subdesenvolvido. E a seguir, o GDF admite que não tem dinheiro suficiente para os salários do próximo mês. É logo depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto